Álbum de estreia da princesa Neil Nostalgic em que a vemos entregar de forma ambiciosa fascinantes ideias criativas com bela produção, como é o caso do Heaven Knows da Pink Panthers. Britânica surge na cena do TikTok em 2021 chamando a atenção de muita gente, inclusive a major label Parlophone, por unir o indie R&B ao Bedroom Pop e ao UK Garage, a permitindo não só assim lançar a mixtape 2 Halloween V, que tem review aqui na clave do Fá, como também participações que lhe fizeram atingir um novo público, tipo o hitaço com a Ice Spice Boys A Liar Part 2 ou a Trekking Barbie. Para agora lançar de fato a sua estreia, produzida inteiramente por ela com a assistência de alguns grandes nomes britânicos da produção, como Danny Harrell, Muramassa e Greg Kirsten, vemos aquele mesmo espírito inovador de sua mixtape e elegantemente reformulada. Estando evidentemente ainda baseado nos samples com pegada eletrônica alternativa, aqui vemos uma Pink Panthers cantando de maneira bem mais confiante, em cima de paisagens bem gliteadas, com sua voz bem delicada e doce, em média em canções que demoram mais do que dois minutos para acabar, o que é um avanço em relação a To Hell Leave It, enquanto devemos analisar temas sobre desilusão amorosa, relações parasociais ou até mesmo a dinâmica do influenciador. Traz como cereja do bolo, além do bop com a Ice Spice esnobado pelo Grammy, três participações que surpreendentemente muito que funcionaram para mim. Isso sem falar da postura roqueira das duas primeiras tracks que me enchem de energia, sendo provavelmente Mosquito e a sublime Capable of Love as minhas favoritas. Cuidado que essa é apenas a minha opinião, eu gostaria de ler abaixo a sua convicção. Você ouviu? O que achou? Mais um amor ou odiou? Comenta aqui como você o avalharia a qualquer contribuição por Pix. Eu agradeceria. Antes da partida, não esqueça da curtida, de se inscrever e tocar o sino do clichê. Muito obrigado por ver até aqui, Remanescente. Prazer enorme, mas sinto que o Adeus é iminente. Para mais vídeos como esse, que vós vedes, arroba clave do Fá em todas as redes.